Estamos ao vivo? Muito bem, boa noite a todos na live, né? Obrigado pela audiência de vocês. Hoje a live é um direito de resposta. Sobre aquele caso, agulha na mandíbula, nós recebemos aqui um aliminar, na segunda-feira pela manhã, determinando esse direito de resposta. Comunicamos o nosso advogado e chegamos a essa conclusão através dos advogados do senhor Agenor Francisco Neto. E agora irei ler esse direito de resposta do seu Agenor Francisco Neto, ok? Vamos lá. O cirurgião dentista Agenor Francisco Neto vem por meio desta nota de esclarecimento em atenção ao direito de resposta concedido liminarmente aos autos do processo de número 0800 790, traço 21, 2024, ponto 8, ponto 20, ponto 51, 28. Esclarecer os fatos acerca da ruptura da agulha anestésica ocorrida em 20 de 3 de 2024, nas dependências do Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL aqui de Santo Antônio e Santo D'Also. De início, o profissional lamento do incidente ocorrido com o senhor Luiz Gonzaga de Oliveira Júnior, colocando-se à disposição como sempre esteve para o acompanhamento profissional do caso. No que tange aos fatos noticiados através da live realizada em 15 de 4 de 2024 pelo perfil arroba.nordest.tv oficial, que repercutiram em toda a mídia local, o cirurgião repudia as informações veiculadas quanto à ausência de assistência prestada por ocasião do incidente, esclarecendo que, desde o ocorrido, não mediu esforços para resolução do caso, prestando todo o apoio ao senhor Luiz Gonzaga dentro de seus limites éticos e profissionais, adotando todas as medidas imediatas necessárias, encaminhando o paciente à realização de tomografia, antes da tentativa de remoção do corpo estranho como forma de preservação de sua integridade física. Conduta conservadora adotada na condução do caso em razão da ausência de riscos imediatos a saúde do mesmo. Esclarece ainda que em nenhum momento adotou qualquer conduta degradante ou desrespeitosa para o com paciente que não mediu esforços para auxiliar na resolução do caso. Até o momento em que o senhor Luiz Gonzaga passou a recusar o seu auxílio e veio ao público relatar a negligência do profissional. Todo suporte possível foi fornecido pelo profissional enquanto o paciente esteve sob seus cuidados, tendo acompanhado dentro dos limites de sua responsabilidade ética profissional até a sua posterior transferência aos cuidados de profissionais especializados que optaram por uma cirurgia programada por não haver emergência, urgência na remoção do corpo estranho. Insta salientar que diferentemente do que foi noticiado na entrevista veiculada através da live publicada neste perfil, em nenhum momento o paciente correu risco de vida ou teve sua integridade física ameaçada em razão do incidente. Informação que pode ser confirmada pela equipe de profissionais do hospital universitário Onofre Lopes. Feita estas considerações, cumpre informar que a ruptura de agulha anestésica é uma fatalidade possível de ocorrer em procedimentos cirúrgicos ou doutológicos, pelo que não se pode afirmar de tal fato, vou repetir, na atuação profissional do cirurgião dentista. Dito isto, o profissional se coloca à disposição para prestar qualquer esclarecimento acerca de sua atuação profissional, no caso em questão, renovando os votos de boa recuperação ao senhor Luiz Gonzaga de Oliveira Júnior. Natal 21 de maio de 2024, os advogados aqui é o Darwin Campos Lima e Gabriela Santos de Moraes.